Olá caro estudante, estou de volta, estou de volta, novamente peço desculpas pelo evento anterior, pelo fim, como foi dado o fim do evento anterior, mas a minha cachorrinha tinha fugido e a gente teve notícias que ela estava aqui no bairro do lado do bairro onde eu moro, próximo do bairro onde eu moro aí eu e minha esposa fomos até lá para tentar localizá-lo lá e realmente conseguimos localizar a cachorrinha está de volta, estou muito contente, estou muito feliz e aí eu estou de volta aqui para terminar o exercício tá bom? Então vamos lá, vamos terminar o exercício, agora muito mais animado, talvez, talvez a gente consiga até fazer esse exercício cometendo menos equívocos, já que eu vou conseguir me concentrar bem mais no exercício mas vamos lá, a ideia aqui era fazer o exercício número 10, exercício número 10 a gente quer verificar se a aproximação é adequada, se nós temos uma aproximação adequada que se e elevado a x vezes cosseno de x é aproximadamente igual a 1 mais x e depois nós queremos ver qual é o intervalo onde essa aproximação tem um erro máximo de 0,1 eu lembro, e isso foi feito no exercício anterior, nós definimos o intervalo, mas nós não definimos o intervalo máximo onde você consegue garantir aquilo, a gente não está fazendo isso, a gente está apenas definindo o intervalo ali é aproximadamente próximo do máximo, onde a gente consegue garantir o erro, tá bom? Mas pense aí como seria, qual a forma que você procederia para tentar encontrar esse intervalo máximo aí onde você conseguiria garantir o erro, tá? Vamos continuar então aqui, a gente estava fazendo o exercício número 10, a gente quer verificar se a função e elevado a x vezes cosseno de x é aproximadamente igual a 1 mais x se essa aproximação é boa, né? Quer dizer, para valores de x próximos ao a igual a 0, então próximos ao a igual a 0 então imagine que você tem o 0 aqui, aí você vai ter que definir o intervalo em volta do 0 onde você consegue garantir que a função f de x igual a e elevado a x vezes o cosseno de x ela pode ser aproximada pela função 1 mais x com um erro menor do que 0,1, tá bom? Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer igual a gente fez no exercício anterior vamos primeiro calcular a derivada da função f, f' de x no caso aqui a derivada vai ser primeira função vezes a derivada da segunda função mais a derivada da primeira função vezes a segunda função a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x, por isso que não muda então a primeira, a f' de x, né? A primeira derivada da função f ela é igual a e elevado a x que multiplica cosseno de x menos seno de x, tá bom? Qual é a aproximação linear? Como é que você calcula a aproximação linear? A função l aplicada em x é igual a f de a mais f' de a que multiplica x menos a no nosso caso aqui o a é igual a 0 então o nosso l de x vai ser igual bom, e elevado a 0 vezes cosseno de 0 isso dá 1 mais e elevado a 0 e elevado a 0 que dá 1 cosseno de 0 menos seno de 0 seno de 0 é 0 cosseno de 0 é igual a 1 então aqui também vai dar 1 isso aqui tudo vai dar 1 então vai ser 1 vezes x menos 0 x menos 0 então é 1, é x 1 vezes x o l de x vai ser 1 mais x, tá bom? então aqui, se você substituir os valores você vai perceber que f de a é igual a 1 f' de a quando a é 0, né? quando a é 0 então f de 0 é 1 f' de 0 também é 1 e x menos 0, x então l de x é igual a 1 mais x daí para valores próximos de 0 então para x perto de 0 de a igual a 0 e aí é sempre aquela questão o que você quer dizer com esse perto? a gente não está trabalhando isso aí de maneira formal, tá? a gente está deixando de uma forma intuitiva aí o que significa esse perto quando está perto a aproximação é boa quando está longe a aproximação não é boa então para x perto de a igual a 0 você pode fazer f de x aproximadamente igual a l de x em outras palavras o e elevado a x vezes o cosseno de x é aproximadamente igual a 1 mais x tá bom? agora a gente quer a gente quer a gente gostaria de verificar quais os valores de x quais os valores de x perto de 0 onde eu posso garantir que a diferença que é o erro que a diferença é 1 1 mais x menos e elevado a x cosseno de x modo menor do que 0,1 então eu quero encontrar os valores de x que eu consigo garantir esse erro e aí a gente sabe a gente sabe que você pode fazer assim ó menos 0,1 menor do que 1 mais x menos e elevado a x cosseno de x menor do que 0,1 e aí você escreve e elevado a x cosseno de x menos 0,1 menor 1 mais x menor do que e elevado a x cosseno de x mais 0,1 a gente vai plotar essa curva e elevado a x cosseno de x mais 0,1 vamos plotar a curva e elevado a x cosseno de x menos 0,1 e vamos verificar onde temos interseção com a reta 1 mais x e olhando para essas interseções nós vamos falar qual é o intervalo onde você consegue garantir um erro menor do que 0,1 tá bom? você poderia fazer isso também na conta pode fazer isso na conta também mas no caso nós vamos usar os recursos geométricos vamos usar a nossa calculadora geométrica deixa eu pegar aqui a calculadora geométrica tá aqui tá aqui a calculadora geométrica vamos fazer então a nossa função a nossa função e elevado a x cosseno de x essa fiz errado ali porque ficou tudo na potência ali não é e elevado a x vezes vezes cosseno de x pronto essa essa é a essa é a nossa função note note que o a igual a 0 e o f de 0 igual a 1 então o ponto p que nós queremos analisar onde nós queremos fazer as análises o ponto p tá ali no gráfico é o ponto que tem coordenadas 0 e 1 vamos colocar agora a nossa função l aplicado em x que é a linearização da f dada por 1 mais x olha lá é a reta tangente é a reta tangente a curva no ponto p olha como a reta tangente aproxima a curva quando você está perto quando você quando x está perto de 0 dá uma olhada como que a curva fica muito bem aproximada pela reta e aí nós vamos fazer aquelas continhas lá f de x menos 0.1 f de x menos 0.1 então aí a gente fez então o f de x menos 0.1 vamos agora fazer o f calculado em x mais mais 0.1 e aí então você tem aqui ó a curva verde é a curva f de x a curva laranja é o f de x menos 0.1 e a curva azul é o f de x mais 0.1 veja as interseções ó a gente tem as interseções aqui dessas curvas é transladadas ali no eixo y com a reta com a reta 1 mais x você vai olhar para essas interseções e nessas interseções é onde você vai marcar o que é até onde o seu x pode se afastar do 0 e você ainda consegue garantir você consegue ainda garantir o erro de 0.1 olha só que interessante essa interseção aqui ó ela tá um pouquinho depois do 0.6 eu vou marcar x igual a 0.6 lembre-se nós não estamos fazendo o maior intervalo nós estamos apenas fazendo o intervalo ali aproximado né perto da interseção tá bom então 0.6 do lado direito do lado esquerdo aqui olha só onde é a interseção tá vendo aqui onde é que é a interseção ó é quase no 0.8 aqui ó 0.8 vamos ver aqui se onde é que tá o 0.7 aqui ó menos 0.7 tá aqui acho que menos 0.7 e meio ali ainda dá então vou fazer assim ó x igual a menos 0.75 olha lá então ó se você quiser fazer um intervalo se você quiser fazer um intervalo não é não simétrico né em relação a origem você pode dizer que o seu x pode variar entre entre menos 0.75 e 0.6 e mesmo assim você ainda garante você ainda garante o erro menor do que 0.1 tá bom então vamos colocar isso lá na nossa folha e falar o seguinte ó para para x pertencente ao intervalo menos 0.75 até 0.6 até 0.6 nós temos temos que é e elevado a x cosseno de x menos 1 mais x a norma diz né o módulo o módulo diz é menor do que 0.1 o erro que você estava considerando lá tá bom tudo bem entendeu direitinho beleza vamos fazer outro exercício para a gente poder fechar o dia e agora sim fechar o dia com chave de ouro né vamos dar uma olhada aqui eu quero fazer com vocês um exercício que eu acredito é muito interessante que é o exercício número 36 ele mostra uma aplicação desse conteúdo e é uma aplicação muito interessante para o conteúdo porque parece que não tem muito muita ligação com a matéria mas tem tudo a ver então a ideia do exercício número 36 é o seguinte use as diferenciais para estimar a quantidade de tinta necessária para aplicar uma camada de tinta de 0,05 centímetros de tinta a um domo hemisférico então a um domo hemisférico imagina a parte de cima de uma esfera só a calota de cima da esfera a um domo hemisférico com diâmetro de 50 metros aí então o exercício te pergunta quanto de tinta que você vai gastar olha só que interessante você tem ali é uma metade de uma esfera preciso pintar a espessura da tinta vai ser de 0,05 centímetros quer dizer a espessura da tinta é o erro no raio é o erro no raio e ele quer saber quanto de tinta que você vai gastar olha que exercício interessante esse é o exercício número 36 exercício número 36 ele está falando o que? ele está falando que você tem um domo então imagina a parte de cima da esfera o diâmetro o diâmetro é de 50 metros se o diâmetro é de 50 metros então o raio é de 25 metros a gente vai precisar do raio a camada de tinta que você vai passar no domo é de o erro no caso é o DR é 0,05 centímetros mas não ficou bom porque aqui está em metros aqui está em centímetros então eu vou passar tudo para metros e aqui então vai ficar 0,0005 0,05 tem um zero a mais aqui acho que tem um zero a mais aqui peraí 0,05 centímetros aí eu divido por 100 ah não então acho que é isso mesmo então vem mais aí 0,005 metros aí o que vai acontecer agora bom qual é o volume mas nós não queremos o volume bom qual é o volume da esfera vamos começar pelo volume da esfera o volume da esfera é 4 terços de π r ao cubo mas você não quer pintar a esfera toda você quer pintar só o domo você quer pintar só a parte de cima da esfera então o volume que nós estamos pensando o volume que nós estamos pensando e aí eu vou chamar de um V2 porque é o volume dividido por 2 é metade metade tá bom então esse aqui é o volume do volume do domo metade da esfera aí o que acontece qual é a derivada qual é a derivada não é a derivada é a derivada vamos fazer a diferencial qual é a diferencial a diferencial do V2 a diferencial do V2 é igual 2 terços de π 3r ao quadrado dr né é a diferencial aí você pode então escrever que a diferencial é igual 2πr ao quadrado dr qual é então bom a diferencial é o erro a diferencial vai me dar o erro no volume o erro máximo no volume você lembra que tinha uma aproximação lá da variação do y y2 menos y1 no caso aqui vai ser o V2 menos o V1 variação do V então a variação do V a variação do V é aproximadamente a diferencial no caso aqui o V2 aí mas o que é a diferencial quando o raio é de 25 metros e o erro no raio é de 0,0005 metros então só substituir só substituir 2π 25² vezes 0,0005 quanto que vai dar isso aqui variação do volume então é aproximadamente igual vou usar aqui a minha calculadora use aí a sua calculadora também pra você conseguir fazer a conta vai ficar bom não pode errar aqui o número de zeros isso ficou acho que eu fiz errada não é isso mesmo 600 então aqui vai ficar 0,625 π vou fazer de novo aqui só pra eu ter certeza se é isso mesmo tá então 25² vezes acho que já errei aqui vezes 2 vezes 0,0005 não é isso mesmo então você tem isso aqui você tem isso aqui 0,625 π é a variação do volume então é o que? é metros cúbicos agora isso aqui você ainda pode melhorar calcule faça uma aproximação do π aqui usa 3,1415 e aí você vai ter o seguinte 3,1415 vezes 0,625 1,9634 metros cúbicos metros cúbicos quer dizer pra você pintar o domo o domo é metade da esfera a parte fora da metade da esfera com uma camada de tinta de espessura 0,05 centímetros você vai usar 1,96 aproximadamente 1,96 metros cúbicos de tinta olha que interessante então eu sei quanto de tinta que eu preciso comprar pra poder conseguir pintar o domo tá bom? uma boa aplicação aí pra essa teoria então muito obrigado gente era isso que a gente tinha pra fazer hoje vou encerrar por aqui lembro lembro essa é a nossa última transmissão antes do recesso de natal e ano novo espero que todos tenham boas festas cuidado mantenha o isolamento social cuidado a pandemia ainda não terminou use máscaras vacinas funcionam a terra não é plana e se cuide vejo vocês o ano que vem até mais então o o o o o Legenda Adriana Zanotto